Estamos aqui recebendo informações do trabalho realizado pelo pastor Wesley e a sua esposa na cidade de Canavieira. Eles estão à frente de um ponto de apoio, tanto apoiando os evangelistas locais, trabalhando para gerar mobilização no serviço evangelístico, para que os irmãos possam ter o material, estar saindo às ruas, evangelizando. E além do trabalho de apoio que eles fazem, o pastor Wesley e a sua esposa também estão sempre no evangelismo. Eu vou receber aqui algumas informações deles, alguns vídeos, eu vou estar compartilhando com vocês. E eu peço que desde já que você possa estar orando por esse trabalho que é feito no estado da Bahia, na região sul do estado da Bahia, uma região muito carente da palavra de Deus. Então, vou deixar aqui esses vídeos, para que você possa estar orando. Pai do Senhor Jesus, Pastor Peniel, bom dia, Deus abençoe a vida do Senhor e de toda a sua família. Estamos aqui no bairro Antônio Osório, na cidade de Canavieiras, Bahia. Viemos para este bairro alcançar as vidas logo pela manhã, levando uma palavra de esperança, um alimento para a vida deles, para a alma deles, porque não é tempo mais de ficar parado. Então, a cada dia nós temos avançado para a glória de Deus. Deus tem nos usado de uma forma tremenda para poder alcançar vidas que estão sedentas, sedentas da palavra do Senhor, que estão passando por situações difíceis, talvez não saibam o que fazer da vida, mas aí a gente chega com a palavra de esperança, dizendo que a solução é Jesus, só Ele que pode mudar a vida do ser humano. Então, nesta manhã, estamos aqui, alcançando as vidas, as almas, com esta palavra maravilhosa que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos aqui abordando as pessoas, falando da importância de ter Jesus como o único e suficiente salvador das suas vidas. E uma das mensagens que a gente mais prega é Mateus 11, 28. Porque vinde a mim todos aqueles que estais cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa é a mensagem que a gente prega, porque muitas das pessoas estão enfadigadas, estão realmente cansadas da vida. E muitas pessoas tentam tirar a sua própria vida, se enforcam, porque não conhecem o verdadeiro alívio. Não conhecem que Jesus é capaz de trazer alívio para a sua alma. Não desconhecem que Jesus é capaz de aliviar o fardo, a dor da alma. Então, a maioria acha que não tem mais jeito, tira a sua própria vida. Mas, quando nós entendemos Mateus 11, 28, vinde a mim todos estais cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A gente entende que há solução sim. Há jeito sim para as nossas vidas. E é essa palavra de esperança que nós estamos levando para as pessoas na rua. E é essa palavra de esperança que nós estamos levando para as pessoas na rua.